Uma ótima maneira de fazer coxa é o pirulito de frango. E na versão top da Receitas de Família, ainda trazemos ele com bacon. Então, vem comigo! Começo fazendo um corte na ponta da coxa para ela ficar em pé. Tiro esse corinho, mas se você quiser, pode deixar também. Aqui, bem no início da carne, eu passo a faca até chegar no osso. Agora, tiro essa cartilagem fora. Até ficar desse jeitinho. E eu quero ver se você adivinha o que é que eu vou fazer com o restante dessa coxa. Deixe aqui nos comentários e vamos participar. E já vamos preparar o nosso pincel. Em um recipiente, vou colocar páprica picante. E para diversificar, páprica defumada. Tempero baiano. Chimichur. E uma colher de sal. Pimenta do reino, porque o prato pede. E agora, vamos misturar. E para não queimar muito osso, vou cobrir com papel alumínio até ficar desse jeitinho. E agora, chama no tempero. Joga o tempero em todas as coxas até ficar desse jeitinho. E agora, é o toque especial. Vou abraçar nossas coxas com bacon para ficar o top das galáxias. E fixo eles com palitos para não se soltarem. E olha que maravilha está ficando isso aqui. E essa receita de hoje, dedicamos a Neia Rodrigues de São Paulo, que sempre nos acompanha com muito carinho. Façam vocês assim também. Venha participar conosco. E agora, é só levar ao forno por uma hora, até ficar desse jeitinho. E aí, agora gente, para por aí? É claro que não! Vamos dar uma mergulhada no barbecue e voltar para o forno por mais 10 minutinhos. Fala pra mim, já ficou com água na boca, não foi? Tá prontinho! E o bacon fica super crocante. E esse molho barbecue é coisa de outro mundo. E aí, ainda coloque em uma farinha, que para um bom brasileiro, não pode faltar. Então, aproveita e já marca aqui quem vai ficar te devendo um desse pra você. E se você gostou dessa receita, aproveite para compartilhar, para que mais pessoas possam fazer também. Vem para a nossa página, que eu te espero no próximo vídeo. Hummm!